Olha, essa aqui é a mão de amigo e essa outra que tá aparecendo aqui, ó, é mão de amigo com cunha. Hoje quero mostrar pra você como a gente riscar essa mão de amigo e a mão de amigo com cunha, beleza? Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de ir lá no outro canal, isso, outro canal mesmo, Dê Paula Construções Oficial, tamo lá postando várias dicas bacana, fechou? Vamos riscar a mão de amigo primeiro, então esquadrezinho ele. Então a gente vai fazer a mão de amigo nessa parte. Minha peça tem 15, vou marcar o dobro da peça, que é 30. Nesse 30 eu vou fazer o esquadro. Minha peça começa aqui. Então a nossa mão de amigo vai ficar nesse sentido aqui. Essa parte vai sair. Então se essa parte vai sair, vamos marcar 2,5 aqui. E 2,5 aqui. Porque esse 2,5, esse 2,5 é um sexto da peça. 15 dividido por 6 vai dar 2,5. Agora é só riscar. Unindo as duas partes, onde a gente marcou o 2,5 e lá o finalzinho. E agora eu vou fazer a divisão. Preciso dividir para as duas partes ficarem iguais. O próximo passo eu vou esperar você lá no outro canal. O link vai estar aqui embaixo, ó. A continuação desse vídeo lá no outro canal. Beleza? Espero você lá. O primeiro passo eu vou deixar aqui embaixo. E agora eu vou deixar aqui embaixo. E aí Eu já vou deixar aqui embaixo. É a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma